Bom dia, malta! E sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. O dia de hoje vai ser passado por casa, porque ontem à noite quando nós estávamos a vir para casa, quando a minha irmã estava a tratar das coisas de trabalho, o carro não queria pegar. Nós tentámos pôr o carro a trabalhar e ele basicamente não dava sinal de vida. E a minha irmã estava com um pé de estresse por causa do trabalho, já estava a estressar ainda mais por causa do carro. Nós voltámos a tentar a pôr, voltámos outra vez, voltámos outra vez. E aquilo só pai, tipo, à quarta ou quinta vez, é que o carro deu algum tipo de sinal e pegou. Entretanto, viemos para casa e depois que estávamos em casa voltámos a experimentar, porque depois não quisemos desligar mais o carro. Voltámos a experimentar e ele realmente tem muitas vezes em que se tenta ligar o carro e o carro não dá pura e simplesmente sinal de vida, não é que faça barulho... Não dá, não faz absolutamente nada. Então hoje de manhã minha irmã e o Ricardo foram levar o carro à oficina. Ou seja, nós não temos carro hoje, portanto vamos ter mesmo que ficar por casa. A minha irmã hoje também tem trabalho por casa, porque como vocês sabem, a minha irmã tem dois empregos. Ela vende e aluga casas e também faz a compuntura. Então ela hoje tem consultas da compuntura. E aquilo que eu estou a pensar fazer é ir apanhar um bocadinho de sal para a piscina. Eu vi lá um miúdo hoje de manhã na piscina. Não sei se ele está bem, porque aquela piscina, eu acho que a piscina ainda não está arranjada. Porque eu vi aquela água verde, verde, verde. E eu acho que eles devem ter andado a tratar a água para que ela ficasse normal. Mas eu nunca mais voltei a ver lá ninguém a tratar a água. Portanto, eu não sei se aquela piscina está boa ou não. Estava lá ao miúdo de manhã, mas o que é certo é que eu também não voltei a ver mais o miúdo. Portanto, não sei se ele ficou bem em termos de saúde. Por isso eu acho que vou evitar ir para a piscina. E aquilo que eu vou fazer vai ser encher um colchão de ar. Que eu tenho assim um colchão azul de ar enorme. Então vou enchê-lo e vou tipo para a beira da piscina apanhar o sol. E aqui é muito mais fácil de encher boias, porque a minha irmã tem esta pequena maravilha. Tem uma bomba elétrica, ou seja, é tudo muito mais simples. Porque a minha casa, para encher, tem que ser com estes dois pulmões. Senão, não tenho hipótese. Ah, eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho vestido. Se bem que não tenho assim nada de especial. Eu estou com estes brincos que eu amo. Que são de uma loja online que me enviaram. Eu depois, se souber o nome da loja, eu deixei os links aí em baixo na caixa de descrição. Estou assim com este top preto, que já é muito, muito antigo. E depois tem estes calções da Zara, que também já são de umas coleções antigas. E por baixo tem o meu fato banho amarelo, que eu vos mostrei quando cheguei. Que é mega giro nas costas. Estão a ver? Ele tem assim as costas cruzadas. É mesmo giro. Obviamente que eu tinha que pôr estes brincos, porque ficam super bem a fazer pandan com o fato banho. Bem, eu encontrei este saco e tenho quase certeza que é este aqui a boia. Portanto, bora lá encher isto! Uma eternidade depois, finalmente acabei. Eu sou de pensar que no ano passado eu enchi isto com os meus dois pulmões. Não me perguntem como, mas eu tive imenso tempo, mas eu enchi este colchão sozinha. Desta vez com a bomba demorei imenso tempo. Obviamente a última vez com os pulmões demorei muito mais. Mas com a bomba demorei tanto tempo, eu nem quero imaginar o tempo que eu tive quando foi com os meus pulmõezinhos. Mas pronto, o que interessa é que ele já aqui está e agora bora apanhar só. De queixo aberto eu vi tudo, eu vi toda a virtude. Entre o passado e o presente, a viver isolado. Eu era só um acto, o meu acto, se eu não sou então quem é. E tudo em mim era sonho, as palavras, poemas. Desculpa este som, se apanhado em esquemas. Nunca se sabe bem de onde é que veio. Vou contar-te um... Bem, aqui estou eu já instalada. Só vim agora para aqui um bocadinho. Porque neste momento já é tipo... Meio-dia e 36. E minha irmã, como eu vos disse, está a trabalhar. Portanto, eu vou fazer uma massinha para nós. Por isso, pai, há uma da tarde eu vou para dentro, que é para fazer a massa. Portanto, tenho que ir para aí 20 minutos só para apanhar a solinha um bocadinho. E depois eu volto, obviamente. Porque a minha massagem é, acho que, das 3h30 às 4h30. Portanto, eu tenho muito tempo antes da massagem. Vocês conseguem ver a piscina? Ela está muito mais vazia do que o normal. E como ela está mais vazia, aqueles repuxos de águas que fazem a limpeza de águas estão super fora e fazem montes, montes de barulho. E ali atrás, não sei se está para perceber, aquilo está tipo tudo destruído. Não sei se eu consegui mostrar alguma coisa, porque o sol está a bater a minha cara e eu não estou a ver aquilo que eu estou a fazer. Bem, já vim de apanhar sol e vou agora fazer a minha massagem porque o senhor que era agora não pôde vir. Então, eu vou na vez dele. Por isso, daqui a uma hora falamos quando eu estiver assim bem, bem mais relaxada. Venho-nos dar um update. Eu já acabei a minha massagem. Foi excelente. Como eu disse, as minhas costas bateram palminhas. Porque as minhas costas estavam bem, bem a precisar. Entretanto, já almocei e agora já são para aí 4 e quê? Porque eu almocei hoje mais tarde, porque a massagem foi na hora de almoço, basicamente. São 4 e 46. Estou à espera que o Ricardo chegue a casa. Porquê? Porque a minha encomenda da Colourpop já chegou e o Ricardo foi pescá-la. Portanto, quando ele chegar a casa eu mostro-vos tudo, porque eu estou mega ansiosa para abrir aquela encomenda. Eu fiquei mesmo, mesmo fã da Colourpop, portanto, quero a minha encomenda. Ah, e hoje à noite, se calhar, ainda não é certo, mas se calhar vou sair. Portanto, tenho que ir lavar o meu chuvu, porque depois da massagem e de apanhar só, ele está assim, bem, oleoso. Então, preciso ir lavar o meu cabelo, secar o cabelo, maquilhar-me, todo esse processo que demora muito tempo. Ah, e também queria colocar minhas postiças, porque eu utilizei aquelas minhas postiças no Natal e na passagem de ano. E, entretanto, as minhas unhas... Entretanto, as minhas unhas cresceram um bocadinho, não cresceram muito, mas já cresceram alguma coisa. Quero ver se meto minhas postiças de novo, que é para ver se não roio as minhas unhas, entretanto, se elas crescem mais um bocado. Porque depois de elas estarem com um tamanho assim mais aceitável, eu já não roio. Eu tenho uma nada a controlar mesmo assim estes dias e elas já estão com um tempinho, não é um grande tamanho, mas já é alguma coisa para mim, porque eu roio as unhas todas. Por isso ainda tenho que fazer isso e o Léo não para de gritar, porque ele está aborrecido com a vida hoje. Ele hoje acordou com os pés fora da cama. Então, malta, adivinhem só o que é que já chegou. Eu acho que nunca fiquei tão contente por o Ricardo chegar a casa como fiquei hoje. Que terceira, né? Bem, da última vez tive direito a um saquinho, destas vezes tenho direito a uma caixa, portanto, como vocês calculam, eu não comprei pouca coisa. Bem, bora lá começar com este unboxing da Colourpop, que eu estou muito contente por fazer. Uau! Já diz aqui assim, Colourpop. Para quem viu o vídeo onde eu mostrei da última vez as coisas que comprei da Colourpop, eles me mandaram um cartão super fofo a desejar um bom ano, basicamente. Está a mesmo giro o cartão. Está aqui outra vez aquele livrinho de instruções. E agora vamos às coisinhas que vocês não conseguem ver, porque a câmera está muito clara. Então, eu vou começar pelos batons. Eu mandei vir quatro batons e vou começar, então. São todos líquido mate, pelo menos eu acho que são todos líquido mate. Sim, são, porque eu da última vez mandei vir um de stain e o resto é que era líquido mate. E, sinceramente, eu prefiro líquido mate porque stain eu sujo-me por todo lado. Portanto, o primeiro é este aqui que é na cor She e é um nude lindo. Ai, eu acho que ele é super parecido com o outro que eu tenho. Vou buscar o outro para ver se a cor é igual, porque eu tenho tendência a comprar batons sempre iguais, de marcas diferentes, mas a cor é sempre a mesma. Quem não? Já fui buscar o outro batom e um momento de verdade. Vamos ver se as cores são iguais, mas parecem muito parecidas. Ok, não são iguais, mas também não são muito diferentes. Há uma ligeira diferença. Esta cor aqui era a que eu já tinha, que tem um subtom mais rosado e o novo que eu comprei tem um subtom assim mais acastanhado. Na câmera parece que existe realmente uma grande diferença de cor, mas ao vivo a diferença não é assim tão notória. Está aqui então o primeiro batom. Vamos ao próximo, que se chama Times Square. E é assim um tom mais rosado. É este último tom aqui. Estão a ver? É assim um bocadinho mais rosado. Montes de giro. Ok, estou a adorar até agora. A próxima cor chama-se Bumble. Ok, não tenho jeito para abrir caixas. Estou demasiado impaciente. Uau. Adoro, adoro completamente esta cor. Estão a ver? É assim mais para o vermelho. Tem assim um tom mais avermelhado. Lindo. Estou apaixonada. Sinto que vou utilizar muito esta cor. O último que eu comprei chama-se Capum. Que nome interessante para dar um batom. Já fechei a janela porque está aí imenso barulho na rua. E então, a última cor que eu comprei... Uau. Eu acho este tom lindo. Estão a ver? É este último aqui. Acho muito semelhante a um batom que eu tenho da Sephora. Só que o batom que eu tenho da Sephora é ligeiramente mais acinzentado, talvez. E pronto, estas foram as quatro cores que eu comprei. Excepto a segunda, que como eu vos mostrei, era um que eu já tinha. Até agora está a correr bem, porque eu gosto de todas. Agora tenho aqui mais quatro coisas. Só que só vos vou mostrar três delas. Porque uma é uma prenda, portanto, essa não vos vou mostrar. Portanto, eu vou vos mostrar três paletas. Só que, na verdade, eu só comprei duas paletas. Porque esta aqui veio da oferta. Portanto, eu vou guardar a da oferta para o final. Porque se vocês gastassem 50 dólares no site, eles ofereciam esta paleta que acho que custa 24 dólares. Portanto, acho que foi um bom deal. Eu vou começar por esta aqui, que está muito shiny, shiny. E que se chama I Think I Love You. Olhem-me para este packaging lindo. Uau. Olhem-me para isto. Oh meu Deus, estou apaixonada. É mesmo lindo. Olhem-me só para esta maravilha. Ok. Eu adoro tudo nesta paleta. Eu adoro as cores e eu adoro o packaging. Que coisa mais perfeita. Se eu realmente for sair hoje à noite, vou-te a usar esta paleta. A próxima paleta chama-se Yes Please. A caixa também está bem de fixe. Tem-se uma textura. Oh meu Deus. Eu adoro os packagings. Diz Cute AF. A Colourpop rasa no packaging. Devo-vos dizer. Oh meu Deus, que linda. Eu vou ter tanta sombra que eu não vou saber para onde me virar. Olhem só para esta maravilha. Estou completamente apaixonada por as duas. E uma coisa que eu gosto muito é a pigmentação. Como eu vos disse, eu já tinha feito uma encomenda. E gostei muito da pigmentação das sombras. Gostei bastante. Olha, só toquei na sombra e ficou logo marcada. Eu adorei completamente a pigmentação. Gostei mesmo muito da paleta. E para além disso, não só as sombras são excelentes, como também a embalagem em si. Vê-se que é uma coisa com qualidade. E não é uma paleta cara. Eu não tenho a certeza do valor. Eu tenho aqui a fatura. Portanto, posso-vos confirmar os preços. Afinal, não posso porque não tem valores. Mas as paletas rondaram tipo os 10 dólares, 12 dólares. Elas estavam em promoção. Elas estavam mais baratas. Portanto, eu acho que elas foram para aí 10, 11 dólares. O que dá para aí tipo 8 euros. Ou seja, é muito pouco para uma paleta com esta qualidade e com tanta sombra. Por fim, vamos à paleta que veio de oferta. Que é uma paleta só de sombras com brilho. Se eu não estou em erro. Chama-se Golden State of Mind. E como vocês estão a ver, só traz sombras com glitter. Que para quem não sabe, são das minhas sombras preferidas. Eu gosto de utilizar tons mate, mas é muito raro eu utilizar tons mate. Tipo, eu acho que fica bonito. Mas em mim, eu gosto sempre mais de ver as sombras com brilho. Esta paleta é um total de paraíso, malta. E pronto, eu agora vou me ausentar um bocadinho. Porque vou brincar um bocadinho com toda esta maquilhagem. E nós depois já falamos. Como uma pessoa fica feliz só com uma caixa. Bem, malta. Já fui tomar banho. E como vocês estão a ver, eu acabei por não sair. A amiga da minha irmã é que ia ser connosco que acabou por não poder. Portanto, acabámos por não ir sair hoje. Hoje é sexta-feira. Amanhã aqui na República é feriado porque é dia de reis. O Ricardo não vai trabalhar e assim nós não temos carro, não é? Já tivemos notícias do carro e o carro só vai estar pronto terça-feira. Ou seja, vamos estar muitos dias sem popó. O que é muito, muito triste. De todas as formas, eu amanhã quero ver se vou sair com uns amigos. Quero ver se me passam cá em casa a buscar visto que eu não tenho carro. Por isso, espero amanhã isto sair. Estou a precisar assim de isto sair um bocadinho e espar-se a cabeça porque eu em Portugal saio sempre aos 5 semanas e aqui obviamente não saio. E faz bem sempre sair um bocadinho à noite e espar-se a cabeça e isto estou a precisar também. E pronto, quero ver se amanhã faço isso. E agora eu vou terminar este vlog porque eu quero ir dormir. Deixei a toalha do cabelo em cima da cama. Ou seja, tenho a cama molhada agora. Que agradável. Portanto, malta, eu vou-me despedir de vocês. Vocês já sabem todas aquelas coisas de subscrever aqui ao canal, deixar um like neste vídeo para que o YouTube continue a sugerir vídeos meus para vocês. Subscrever aqui ao canal. Eu já disse subscrever aqui ao canal? Será que já disse? Se não disse, fica dito. E sigam-me também pelo Instagram. Eu vou deixar todos os links aí em baixo. E malta, nós vemos-nos no próximo vlog à partida, se tudo correr bem. Vai ser amanhã. Beijinhos!